O Guernas, o Guernas não está. Você tem outro caminho, se não queres ver sofrer. Jura, jura que não me ennaste. Jura que não me ennaste. Jura, jura que não me ennaste. Jura que não me ennaste. Que nada vai dar contra nós. Jura, jura que fui meu amigo. Que era muito ferido. Quero ouvir a tua voz. Eu te peço um pouco de amor. Mas eu não vi em que me estou. Eu te peço um pouco de amor. Mas eu não me estoura isto a ter um pouco. Eu vou me arrepender E a malta à beira de mar, e tudo por dentro, as coisinhas delas. Não houve até ninguém, que deu a olhar-se bem, as coisinhas delas. Não houve até, e fez, e fez, as coisinhas delas. Na praia e na praia, vamos pedir mais. Na praia e na praia, vamos pedir e buscar, ass por dentro, as coisinhas. Se inscreva no canal. Obrigado, todos. Obrigado.